Começando mais um vídeo no nosso canal Secret Shopping para mostrar para vocês esse lubrificantezinho de algodão doce à base de água. Ele é um lubrificante que deixa aquela textura tão bem molhadinha de lubrificação natural e sem contar no sabor dele maravilhoso de algodão doce disponível nas nossas lojas. Qualquer dúvida entre em contato com uma das nossas consultoras e não se esqueçam de deixar o seu like no nosso vídeo.